Olá meus amores, eu sou o Tietê Renan Nunes, faço parte da Parada de Madureira, sou um dos organizadores da Parada de Niterói que inclusive vai acontecer na semana que vem e é sempre muito importante o movimento LGBTQIA+, porque a gente precisa de resistência, a gente precisa de luta, a gente precisa de visibilidade não é simplesmente para ser quem somos, mas para ocuparmos espaços em todos os locais do nosso país vem com a gente, vem ser feliz, vem para a luta, não precisa ser LGBTQIA+, para lutar com a gente basta ter amor no coração e ser gente como a gente te vejo aqui, agradeço, parabenizo e vamos à Parada